Olá! Você está prestes a descobrir o segredo para conquistar o corpo dos seus sonhos. Você já imaginou como seria se livrar dos quilos indesejados de maneira rápida, eficaz e saudável? Apresentamos a você o Lipo Health, a inovação no emagrecimento que está transformando vidas. Você se pergunta se o Lipo Health realmente funciona? A resposta é sim! A fórmula exclusiva combina ingredientes poderosos, como quitosana, espirulina, psilium, 1. Guaraná em pó e cromo bisglicinato, criando uma sinergia perfeita para acelerar seu metabolismo, reduzir o apetite e queimar gordura de forma eficiente. Imagine-se olhar no espelho e ver uma versão mais saudável, confiante e radiante de si mesma. O Lipo Health não é apenas sobre perda de peso, é sobre conquistar o corpo que você merece e se sentir incrível todos os dias. Descubra agora a ciência por trás de cada componente como a quitosana. Ela absorve a gordura, impedindo sua absorção pelo corpo. Espirulina. A espirulina, rica em nutrientes essenciais, promove a saciedade e fornece energia. O psilium. Ele auxilia na regulação do intestino, eliminando toxinas. Guaraná em pó. Estimula o metabolismo, proporcionando energia natural. Cromo bisglicinato. Regula os níveis de açúcar no sangue, controlando os desejos por doces. Todos juntos combinados para o sucesso no resultado de um corpo de seus sonhos. Não é apenas promessas vazias. Milhares de pessoas já transformaram suas vidas com o Lipo Health. Veja os depoimentos reais no nosso site oficial e descubra como elas alcançaram seus objetivos de forma surpreendente. Inclua o Lipo Health, na sua rotina diária, duas cápsulas uma vez ao dia, após o café da manhã ou após a primeira refeição do dia, seguindo sempre as instruções contidas no rótulo. Se necessário, consulte um especialista. A transformação está a apenas um passo de distância. Quero agora fazer um lembrete a você. Cuidado com imitações. Garanta a autenticidade do seu Lipo Health, comprando apenas no nosso site oficial. Ao fazer isso, você não apenas assegura um produto original, não corre risco com sua saúde, mas também recebe um desconto especial que não encontrará em nenhum outro lugar. Não espere mais. Transforme seu corpo e sua vida com o Lipo Health. Compre agora no site oficial do fabricante e aproveite o desconto exclusivo. Lembre-se, sua jornada para o corpo dos sonhos começa hoje. Clique no link abaixo na descrição do vídeo e descubra o poder do Lipo Health. Lipo Health, seu caminho para um corpo mais leve, saudável e confiante. E caso ficou alguma dúvida, não hesite em me chamar pelo WhatsApp que estarei deixando abaixo na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, peço por gentileza para deixar seu like e compartilhar com outras pessoas. Muito obrigada e até a próxima!